Perfeita total? No vídeo de hoje, eu vou trazer as 11 vezes que o Mbappé provou que vale 1,2 bilhões de reais Pra quem não sabe, mano, o Real Madrid tinha separado tudo isso, mano, pra tentar contratar o Mbappé, tá ligado? Mano, pensa comigo, 1,2 bilhões de reais, mano, é dinheiro demais, pelo amor de Deus Então antes de começar, já deixa o gostei aqui embaixo pra nos ajudar E se inscreve em nosso canal, mano, e também ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo O vídeo de hoje tá bravo demais E aí E aí Falo, que é um bombalo Mbappé, que repique ao centro, que vai frapper Du pied droit, uma ocasião, duas ocasiões, mas essa é a boa Mbappé, que é um bombalo Mbappé, que é um bombalo Mbappé, que ela é 1 bilhões de reais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.